Um comentário internacional, uma demonstração de apoio ao presidente brasileiro que veio do presidente da Rússia, Vladimir Putin, lamentou as chuvas em Pernambuco em carta que enviou ao presidente brasileiro. Ele falou o seguinte, Rússia compartilha pesar. Vamos dar uma olhada aqui na reportagem do UOL. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou uma mensagem particular para o presidente Bolsonaro lamentando a destruição causada pelas chuvas no Grande Recife, em Pernambuco. Ele escreveu o seguinte, a Rússia compartilha o pesar daqueles que perderam seus parentes e entes queridos como resultado do desastre natural desenfreado e espera uma rápida recuperação de todas as vítimas. Foi o que escreveu o presidente da Rússia e essa mensagem foi repostada em um canal oficial da comunicação do país, lá da Rússia, no Telegram, que é fortemente usado por lá. No fim de semana, as chuvas, como a gente falou aqui, levaram mais de 90 pessoas à morte, ainda há desaparecidos, o trabalho continua lá em Recife. Mas chamou a atenção essa mensagem de Vladimir Putin ao presidente brasileiro. Vamos lembrar que o presidente Jair Bolsonaro viajou para a Rússia pouco antes da guerra e ali estreitou um pouco mais os laços com o Putin e Sakamoto.